Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração deste amplificador o amplificador da marca Signus, marca clássica nacional da indústria nacional como eu sempre digo, este aqui é o AC500 da marca Signus equipamento lá fabricado no final dos anos 80, início dos 90 talvez até algum desses equipamentos tenha sido fabricado nessa geração apesar dessa geração aqui com a letra amarela, preto escovado com a letra amarela eu acho que só no final dos anos 80 mesmo então é isso aí, este equipamento aqui eu estou colocando ele à venda então aqui na descrição deste vídeo vai ter um anúncio vai ter um link que vai te direcionar ao anúncio do equipamento lá você vai verificar fotos do equipamento o valor do equipamento, o valor do frete para a sua região e uma leve descrição mas a maior parte da descrição eu vou fazer neste vídeo aqui então se você tem interesse neste momento, assista o vídeo até o final também gostaria de dizer que se você gosta dessa geração de equipamento assista os outros vídeos que eu tenho no canal e inscreva-se no canal porque a gente sempre faz um vídeo de venda de equipamento compra equipamento, demonstração, comparativo, bate-papo, live com bate-papo e tudo mais com relação a essa geração de equipamento beleza? então vamos lá, vamos iniciar ele aqui então vou ligar ele aqui ele já acendeu, aí já ligou ele acende um LED verde aqui bem no botãozinho perceba, tá vendo? então ele já ligou, vamos ver como é que está o áudio aí opa, o que tem aqui? ah, vamos no nosso tema de caixa bom, aqui eu tenho um CD player quem vê o que mais tem ligado aqui? eu tenho um toca-discos no fono o que mais que eu tenho aqui? tem um tape também ligado no tape 1 e no tape 2 deixa eu verificar aqui tape 1 então é isso aí vamos às funções aqui desse equipamento aqui a gente tem a tecla power liga-desligo a liga-desliga aqui a gente tem uma conexão para fone de ouvido então onde é que você pode conectar o teu fone de ouvido aqui aqui a gente tem o sistema de caixa então off, desligado, sistema de caixa sistema de caixa A sistema de caixa B sistemas de caixa A mais B isso quer dizer o quê? as quatro caixas que você conectar dele junto só respeitando sempre impedância do aparelho aqui a gente tem a regulagem de graves como você já viu aí a regulagem de agudos aqui a gente tem uma tecla que funciona mono e estéreo você pode trabalhar com ele em mono ou em estéreo aqui a gente tem um filtro de alta filtro de alta para o super agudo no caso para eliminar algum ruído, alguma coisa assim loadness, reforço de graves e agudos o balanço balanço, o volume e aqui a chave seletora chave seletora a gente tem a conexão fono como a gente já viu atuando também aí o tuner, acho que o tuner também coloquei né não sei, vamos colocar aqui o tuner para ver vamos ligar aqui, vamos ver se está entrando áudio aqui entrando, vamos ver aqui o caminho do navio britânico para que ele mudasse de volta então é isso aí, também está funcionando o tuner então a gente tem fono, que seria específico para tocar discos o tuner, que seria específico para... não é específico para o rádio né, você pode ligar qualquer coisa aqui no tuner tape 1, tape 2 e CD auxiliar o CD auxiliar e o tuner, você pode ligar qualquer coisa sem problema nenhum o fono é só para tocar discos o tape 1 e o tape 2, ele tem conexão de entradas e saídas que é para você fazer gravação de um para o outro perceba, esse equipamento aqui, ele não tem conexão monitor e eu já vou falar sobre isso bom, aqui a gente tem uma coisa que é característica dos equipamentos da Cygnus né, a Cygnus lá no final dos anos 80 começou a partir mais para a linha, digamos assim, profissional né, e aqui a gente tem um mixer de microfone, então você tem o microfone 1, o microfone 2 tá, aqui as duas conexões para os dois microfones, lá atrás você vai ter todas as conexões né, os RC... continuando aqui, acabou a bateria, então lá atrás você vai ter todas as conexões né, tanto os da chave seletora, como os de caixa e também aqui na verdade os microfones estão no frontal, como eu já mostrei aqui esse equipamento aqui, ele tem uma função bem bacana, que é o que? ele é, você consegue trabalhar ele como pré-amplificador isso quer dizer o que? se você quiser pegar esse equipamento e usar ele como pré-amplificador num PA 1800, num PA 400, num PA 800, num PA 1400, num PA 1800 você consegue ligar ele tranquilamente, porque ele tem uma sessão ali separada do pré e power tá, tanto é que ele tem um jumper veja as fotos que tá no anúncio aqui, você vai ver que atrás tem um jumper lá, que você precisa jumpar e a linha que é jumper, normalmente a gente utiliza o equalizador, se você for utilizar o equalizador nele, por quê? porque como se percebeu, ele não tem conexão monitor tá, a partir do momento que você chaveou aqui o tape, ele desabilita o fono e o tocadiscos então, pra ligar o equalizador ou um periférico, teria que ser nessa entrada pré-power lá então é isso aí, todas as conexões estão lá atrás, vamos escutar ele mais um pouco aqui, deixa eu ver o que que tá entrando aqui não posso deixar por muito tempo a rádio tenta ver se talvez, eu vou arriscar aqui no auxiliar agudos graves talvez, vamos deixar um pouquinho aqui pra não dar nenhum tipo de problema com direitos autorais aqui ó agudos graves e o loadness vamos baixar um pouquinho vamos ver aqui agora, o que que vai vir segmento do Brasil Edson Gomes loadness agudos graves graves e aí vai faltar o teste dos microfones tá, então deixa eu desligar aqui, eu vou acionar, na verdade não tem um microfone aqui, mas vou testar aqui os microfones graves, vamos ver aqui o microfone 1 a ou som teste testando, vou abrir agora, vou baixar aqui, vou abrir a ou som teste, som testando, lembrando que se pode falar junto com o áudio a ou som teste, ok? deixa eu baixar aqui, vou passar para o de baixo a ou som teste testando, a falando junto com o microfone, beleza? então é isso aí, então os microfones a gente testou aqui, e aqui os áudios então é isso aí, esse é o AC500 da marca Signus, um amplificador bem bacana, gostoso, o som dele é bem gostoso, se a gente pôr aqui no tocadiscos, quer ver ele tem um grave bem legal no tocadiscos tá, então é isso aí, estou colocando ele à venda, link para o anúncio na descrição vamos ao estado de conservação dele agora, tá, é um equipamento em bom estado de conservação a serigrafia que estava vendo, está bacana, tem uma mancha aqui no 500 tem um, aqui no painel tem uma marca aqui, infelizmente sim, tem algumas marcas aqui em cima, de raspado, né, porque ele é preto, anodizado preto e mais é aço escovado, então bateu ele aparece o aço escovado ele tem uma característica aqui, que foi feito, digamos, um upgrade, não sei, uma melhoria que é o que? se percebe que tanto no fone, todos os jacks aqui, P10, de fone de ouvido e os de microfone tem uma ruela, e acho que o original ele não vem assim, talvez alguma versão venha mas essa versão não vem, com essa rosca, né, com aqui, não vem mas ele é, foi uma praticidade que foi feito, por quê? porque esse jack normalmente ele é encaixado aqui no painel e aí conforme você põe e tira, põe e tira o P10, ele acaba caindo para dentro então foi feito isso aqui, estragou um pouco a estética do equipamento mas pelo menos agora a funcionabilidade dele está melhor você não vai encher o fone de ouvido e o plugue lá para dentro, né mesma coisa no fone de ouvido o ledzinho aqui é original, todos os botões aqui são originais e estão em perfeito estado, exceto esses dois do microfone aqui que tem umas raladinhas, inclusive os dois do microfone em algum momento da vida útil desse equipamento aqui, 30 anos ele foi carregado em algum lugar que infelizmente isso aqui normalmente o cara às vezes põe no porta-mala do carro alguma coisa assim, não protege com cobertor, nada e aqui pegou e raspou aqui os botões então tem essas raspadinhas aqui e é por isso que eu estou dizendo para você que ele está em bom estado a tampa aqui está com pintura original tem algumas marcas, tem alguns riscos tem uma parte aqui que está um pouco descascada, tá? veja as fotos no anúncio o cabo de força já não é original, estava muito ressecado foi trocado os conectores de caixa são originais os RCA são todos originais e aí um detalhe aqui, né para quem adquire em um momento desse os conectores de caixa desse momento aqui são bem complicados bem complicados se você está acostumado a plugar e ser mais rápido na conexão de caixa toma muito cuidado porque bobeou um pedacinho do fio que escapou encostou no negativo ou na carcaça você queima o amplificador então tem que saber muito bem o que você está fazendo na hora de ligar as caixas nesse amplificador aqui verifique as fotos dele lá a foto da traseira dele aqui na descrição no link lá bom, acho que é isso fono então baixe o dia alimentar para a população brasileira envia alimentar rádio tape e auxiliar então é isso aí esse foi o AC500 se você tem interesse nesse momento ficou com alguma dúvida com relação ou ao estado de conservação ou ao funcionamento dele me pergunte você sempre honesto aqui na hora de dizer inclusive uma coisa que é importante na parte de amplificadores a pessoa pergunta como está se está original um canal é original o que eu estive olhando aqui é original um dos canais o outro já foi refeito nada de solda placa queimada trilha rompida não mas já foi sim dá para ver que os transitores não são mais iguais são dois de uma maneira aqui dois de outra aqui substitutos mas não são os originais ok então é isso aí e aí ele tem o preço dele lá pelo estado de conservação o link para o anúncio vai estar na descrição se você tem interesse dá uma olhadinha lá e verifica como eu disse qualquer coisa se você tem alguma dúvida com relação ao equipamento me pergunta que você seja bem honesto e te explicar tudo o que está acontecendo com ele para não ter nenhum problema lembrando que segue bem embalado e é isso aí a C500 da Signos equipamento que estou colocando à venda a venda link na descrição do vídeo é isso aí valeu tchau